Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não sei mais O seu ciúme é voado nessa linda desventura Não sei mais O nosso amor não é mais o mesmo Que é melhor que eu vou embora Não se vá Me deu uma chance e outra vez Daqui pra frente não vai mudar Me deram com muito amor E nova vida vamos começar Não se vá Não se vá Me deu uma chance e outra vez Hoje em você vou ficar logo É o ciúme que está Não se vá Eu já não posso suportar esta minha vida já madura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá Não se vá O seu ciúme é voado nessa linda desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo Que é melhor que eu vou embora Não se vá Não se vá E outra vez Pois em você vou ficar louco É o ciúme que está Separando um pouco a pouco O nosso amor não é mais o mesmo Não se vá EItalia O nosso amor não é mais Ainda não é mais Amém.